Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Daniel, eu tô com mais um vídeo pra vocês Galera, ó Vocês tão vendo que eu tô com uma skin diferente, isso mesmo Eu coloquei, eu peguei uma skin Qualquer aí, coloquei, tirei E tal, e fiz uma Edition, né? Aí, essa vai ser a skin do canal, eu acho Né? Sei lá, qualquer coisa Eu posso trocar, mas eu vou ficar com a skin Aqui aí, que eu achei muito legalzinho, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra gravar Um pouco de escolas com vocês, que eu tô muito animado E não lembro Galera, foi mal Ó, é o seguinte Hoje, eu acho que eu joguei Umas partidas no Leis e uma Chapada Isso mesmo, esse é o vídeo do Leis e uma Chapada E hoje ele gravou ao vivo E acho que eu entrei em uma partida com ele Né? Então Vamos lá, espero que vocês gostam Do vídeo, se gostaram, deixe o like, não se esquece Se inscreve no canal É nóis e bora pro vídeo Vai começar uma partida Aqui pra você escolher aí, que basta Ficar na espada, eu vou escolher isso daqui Que é um kit Legal de espada, né? É o que já vem assim, né? Legal, beleza? Já comecei com um arco aqui e tal Vou ver o que tem aqui debaixo Esse mapa é novo, eu acho Eu ainda nem joguei no nosso, tio Já começa daquele jeito, né? Botinho de tinho Coisinha de vidinho Eu pensei que já tem outro baú aqui, mas beleza Vou botar coisa aqui E volta aqui Sai fora, malandro! Deixa eu tá subindo aqui também Pra ver se ele tem bolinha Caiu, 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 tio Caiu, 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 caiu Nossa, mentira, mentira Ah, mano, esses caras tão jogando tudo de PC, tio Não dá pra vencer não Fazer o que? Os caras tem PC E eu não tenho Aqui eu jogando folhas Ou no Tibruti, ou no Tibruti, sei lá Nossa, Deus, os caras não tem mesmo as partidas O mate tá bugado Bora tentar o... Aqui Quer ver que dá pra entrar? Deixa eu ver isso daqui Ah, não, eu pensei que era o mesmo mapa que a gente tava Fiquei, tem que tirar, acho que eu vou fazer isso Pra você sair e basta, é, você apertar na cama, beleza? Bora ver se a gente já acha aqui, mano, não serve muito se da hora Só que tem que melhorar algumas coisas e tal Aqui ó, bora nesse mapa aqui Que já tá começando a ter marca de pessoa Esse mapa aqui, mano, ele é, ele é muito engraçado, gente Ele é muito engraçado Deixa eu escolher já meu kit Daqui, quem, quem focar mais, tio Se mapa, o que é de focar, tio Tem que pegar os item mais possível E já roxinar ele do cara Se eu já renasço esse com o Broca Eu já ia, eu já ia aqui em cima Eu já ia sair na ilha do cara E já ia pulando aí Porque eu já ia começar com a equipada de cima Tô com uma espada de Iron Vamos aqui pegar esse baúzinho E tal, não vou ver Eu vou só ver o que tem nesse baú aqui, tio É, olha ó, valeu a pena olhar Nossa, tio Tô muito sortudo Que apelão Só falta eu morrer pra isso, tio Mano Tô comendo uma maçã E matar o carinho aqui Acho que nem era pra eu ter comido a maçã Mas tá beleza, né Nossa, tio Nossa, tio O cara chegou do nada O cara chegou do nada Da Escauza que é complicado Os caras jogam tudo no PC, mano Mas valeu parar de chorar aqui E bora tentar achar uma partida legal Mano Mano, os caras já estão mais de uma hora Jogando essas três aqui, doido A mais que eu goste igual de trazer pro Bora nessa bosta aqui Para que Jogando A dor de não quer começar a partida Mano, tá difícil achar uma partida da hora Opa Mano Mano, os caras que estão jogando esses mapos aqui Não morrem, tio Parece espectador, tá ligado Que não sai da partida Vai, escolhe qualquer um aí Que eu entro, galera Qualquer um só pra eu gravar aqui Aaaaaaah Não, o servidor tá muito bugado, tio As pessoas, eu entro, só que Nossa Saindo da arena Eu tava em uma arena Só que tá tudo bugado Eu sei vir, né Ok Tá livre algum desses Galera, eu vou trocar de servidor aqui E eu volto com vocês, beleza? Beleza, vai começar a partida aqui Eu entro naquele lá que você já sabe Que é o É, IPV Perfume Ninguém E essas coisas aí, beleza? Então já vou pegar esse bolo aqui Mano, porque tipo assim Mano, o servidor tava bugado pra titio Se eu conseguir um arco aqui Se eu conseguir um arco aqui Já é, né? Deixa eu pegar esse daqui Trocar esse daqui Pegar esse daqui, né? Acho que não vai ver nenhum arco, tio Olha, tio Tá bugado aqui também Só porque eu começo a gravar e fica bugado Tá ligado, gente? Dá pra abrir não? Eu vou quebrar o baú Não vai ver nada também Nessa merda Deixa eu quebrar isso daqui Também tá uma merda, tio Deixa eu tá abrindo Tentando abrir o baú Escolar aqui todo o servidor Mano, só falta essa Eu começo mal bem Tá ligado? Todo mundo tá parado Desconectou Desconectou, servidor Tô falando Eu já caí também, né? Olha, desconectou Não vou nem morrer É, hoje não Hoje não é meu dia de gravar Beleza Começando mais uma partida aqui No mesmo servidor, né? Vamos esperar que não aconteça nada, né? Mas tem que acontecer uma coisa comigo Vamos lá Pegar isso daqui Isso daqui Isso daqui E... Fica com esse Mano, deixa eu Deixa eu... Deixa eu assistir o mais possível E já ir nesse mapa Porque eu sei como é que ele é Que boa Já tem que ir lá subindo, né? Eu tenho que subir E se não subir, tio Se não subir... Volta? Eu vou chorar Eu vou chorar, tio Cara, como é que o cara ficou tão full iron Assim com espada de iron Já no começo É, doido Eu vou chorar Em vez de rir, tá, galera? Sei lá, mano Só acudesse isso comigo Deixa eu ver que mapa é esse É, o mapa é diferente Isso daqui eu sempre perco, né? Nunca gostei desse mapa aqui Mas beleza, cara, tá Valeu Veio o arco, pelo menos Tem como refinar? Não tem como refinar Então, bora só Deixa eu estar subindo aqui Deixa eu ir aqui Olha aí, tio Tem que bugar comigo, tio Só comigo, né? Mano, esse vídeo tá horrível Tia, não consigo jogar Skull Off Ai, meu Deus Mano, meu Deus Esse vídeo vai sair uma porcaria, tá? Mas eu vou postar ele Eu vou postar ele Pra pessoal ver Quanto, mano Mas quanto eu sou azarado, tio Sou muito azarado, tio Deixa eu estar aqui É de uma partida do vídeo, né? Se eu ganhar essa partida aqui Eu jogo mais Três partidas Agora se eu perder Eu não jogo mais nenhuma Porque, mano Não tem condições Tá, vou jogar só mais duas Caiu E esse mapa, tio? Não Eu amo esse mapa Sério Vocês não estão ligados, tio Eu amo esse mapa Olha, eu falei Meu arquiflexo Nossa Essa foi ninja Já foi Já foi Já foi Mano Eu vou ir na Na ilha daquela menina ali Porque eu já matei o cara E eu Opa Nossa Tá Ganhei Eu ganhei no fight Nossa Pelo menos isso, né? Pelo menos eu consegui matar aquela menininha A gente tem uma bota aqui Eu vou estar vestindo ela, né? Porque qualquer coisa já tá bom Por exemplo Deixa eu estar Coloquei isso daqui Aqui Deixa eu estar vestindo essa bota Deixa eu estar colocando aqui Bota aí Não é possível Desse tipo de jogadores Quem sabe, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? E aquele cara ali no bem Deixa eu ir lá Tá no bem também Nossa Mano Mano Mano, a trap mais linda de todas Vocês não estão ligados A trap mais linda de todas Olha Tá ligado? Coloca um desce comigo, tio Só tem eu e ele Só tem eu e ele Mano Mano, só tem eu e o cara Tá doando, tio Mano 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 Falta eu e esse cara, tio Eu tô com vontade Porque eu tô aqui em cima, né? Tô com vontade Ele tá sem coisas Eu sei, tio Deixa eu colocar isso aqui na minha mão Nossa, tio Nossa, me conselho o arco também Beleza, agora vai ser uma batalha justa Olha onde o cara tá Mano, o cara é burro, tio Mano Eu vou jogar mais duas Tá ligado? Porque eu tô Eu fiquei feliz agora Agora eu fiquei feliz Agora eu fiquei feliz Agora eu fiquei feliz, tio Mano, o cara O cara é O cara é burro, tio Mas beleza Bora tá Começando mais uma partida Ou então vai ter que ir pra sala de espera É, vai pra sala de espera aqui Vai começar Já vai começar Que bom Beleza Bora tá esperando aqui E vamos tá começando Mano, tava tudo Tão ruim Uma partida só Se eu ganho Mano Eu fico Já fico feliz Tá Deixa eu ver Vai ser uma pedora Mano, agora eu tô com a frente Mano, não, não Eu sou o Zika, tio Mano Que bug É esse Que troço é aquele ali, tio Mano Que troço é aquele Ali Tô pegando essa espada aqui Tô pegando essa espada aqui Tô pegando um bug aqui Tô pegando esse daqui Aqui Tô pegando esse daqui Tá ligado Que tem mais um baú aqui E quem sabe Eu não arranjo Mais uma coisa boa Tô colocando essa botinha E eu tô quase full no Aero Tô pegando uma salta E deixa eu ver Se aquele cara cai Mano Mano Que cara cagão Ah, tá Eu acho que é essas flechas aqui Porque tava na outra partida Mano, cara Eu vou esperar só os caras morrerem Tá ligado Ali, ó Tu vai vir mesmo, cara Ah, tá Pensei que tu irá Nossa, tio Ah, tu quer brincadeira Ah, qual é seu filho da pano? Tomou na boca Nossa, tio Vou ter que subir aqui Eu acho que eu vou subir aqui Beleza Porque Quando eu subir Filho da puta Do que? Ah, seu cano O cara tá focando Nossa, tio O cara tá focando Tudo? Nossa, tio Os caras são muito idiotas Deixa eu tá pegando essa calça aqui E tá vestindo Eu vou me proteger aqui Nossa, tio Que cagada Mano, mano Por que eu não comi essa carne Antes, tio Mano Mano, aquele cara é bom de birra, tio Aquele cara é bom Enquanto os caras todos se distraem dali Tomou Tomou Nossa, tio Eu mereço ser chamado de Robin Hood Nossa Aquele espinho Ah, filho da Nossa, tio Tá escurecendo Calma Se tornando uma batalha aqui, né Como é que o filho da puta Minha fé Minha fé Tchau. Tchau. Ah, tio bugou? Ah, não. Tchau. Tô chorando já. Eu tava chorando de alegria, porque tipo assim, eu tava pensando que ele queria ganhar, Porque o cara tava parado lá E eu ia matar o cara Tá ligado? Mas Esses carros aí tá Tá de brincando Tá brincando aí comigo e tal Daqui um dia eu vou começar Uma série com vocês, beleza? Aí realmente eu não vou, né? Chorar mais Então galera, essa é a minha skin aqui A mãe da hora, beleza? Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa esse like E não se esquece de se inscrever no canal Porque isso é muito importante Herói, valeu Fui